Já foi ao médico Não resolveu o teu problema Já faz um tempo e você nesse dilema Gastou o seu dinheiro Suas economias O médico da terra te desenganou Mas essa enfermidade Não é pra morte É pra glória de Deus Se você crer tomar posse O médico do céu está neste lugar E essa enfermidade vai exterminar Você pode estar cansado e abatido Mas acredite, você não está vencido Eu vou profetizar, irmão, sobre você Em nome de Jesus, ele tem poder Milagre, explosão de milagres Na vida daquele que tem fé Sua bênção chegou Pode glorificar Receba a cura aqui nesse lugar Milagre, explosão de milagres Na vida daquele que tem fé Sua bênção chegou Pode glorificar Receba a cura aqui nesse lugar Já foi ao médico Tu não resolveu o teu problema Já faz um tempo e você nesse dilema Gastou o seu dinheiro Suas economias O médico da terra te desenganou Mas essa enfermidade Não é pra morte É pra glória de Deus Se você crer tomar posse O médico do céu está neste lugar E essa enfermidade vai exterminar Você pode estar cansado Você pode estar cansado e abatido Mas acredite, você não está vencido Eu vou profetizar, irmão, sobre você Em nome de Jesus, ele tem poder Milagre, explosão de milagres Na vida daquele que tem fé Sua bênção chegou Pode glorificar Receba a cura aqui nesse lugar Milagre, explosão de milagres Na vida daquele que tem fé Sua bênção chegou Pode glorificar Receba a cura aqui nesse lugar Milagre, explosão de milagres Na vida daquele que tem fé Sua bênção chegou Pode glorificar Receba a cura aqui nesse lugar Receba a cura Aqui nesse lugar